Bom dia, segunda-feira, dia 11, acredite na vida, acreditar que a nossa vida não é melhor ou pior do que a de ninguém, nunca sentir-se maior ou menor, mas igual, fazer o bem sem olhar a quem e não esperar nada em troca, é uma maneira de encontrar a felicidade, procurar sorrir sempre, mesmo diante das dificuldades e não se envergonhar das lágrimas diante da necessidade, é outra maneira de irmos ao encontro dela, ser humilde, prestar favores sem recompensas, abrir as mãos e oferecer ajuda, é uma maneira de buscar a felicidade, chorar e sofrer, mas lutar e procurar vencer, sem deixar o cansaço te derrotar, nem o desânimo ou o preconceito te dominar, é uma maneira de ganhar a felicidade, aprender a defender seus ideais e amar seus semelhantes, a conquistar seus amigos pelo que é e não pelo que queiram que seja, seja, é mais uma maneira de abraçar a felicidade, saber ganhar e saber perder é uma rara conquista, mas você consegue, tenha fé, acredite em Deus, viva cada momento de sua vida como se fosse o último, faça de sua vida uma conquista de vitórias, uma virtude e aproveite tudo o que ela te der como oportunidade, mesmo sofrendo, sofra amando, pois é através do amor que você encontrará as chaves para abrir as portas da felicidade, boa semana a todos, bom dia!